O governo municipal vem trabalhando desde 2021 para facilitar a vida do contribuinte e disponibilizar o acesso aos serviços públicos de forma rápida e prática, como através de um celular com acesso à internet. Erechim na Palma da Mão já é uma realidade em toda a Prefeitura de Erechim através do trabalho da Secretaria de Gestão e Governança, Gabinete de Transformação Digital e do Comitê Permanente de Simplificação e Desburocratização. Já são quase 80% dos serviços de forma digital no site e no aplicativo Cicidadão. E essa transformação avança aqui na Secretaria Municipal de Educação através de diversas frentes. O sistema de ensino implantado em 2022 torna o processo mais conectado. Estudantes e professores têm acesso à plataforma de ensino com conteúdos e materiais para o aprendizado, como livros digitais, didáticos e literários, ambientes virtuais para aulas e tarefas extra-classes, banco de questões e simulados. Outro exemplo é o sistema de gestão na educação. Agora, todos os registros escolares são feitos diretamente no sistema e todos têm informações em tempo real. Matrículas, registros de aulas, presenças, avaliações, relatórios, históricos e boletins agora são registrados de forma online. Na central de vagas, as inscrições que eram feitas presencialmente gerando filas desde o ano passado já são feitas de forma online, facilitando o acesso das famílias de qualquer computador ou celular com internet. E esses avanços ganham mais um capítulo a partir de agora. Chegou o aplicativo Cis Educação, onde os pais terão acesso a toda a vida escolar de seus filhos em seu celular. Uma ferramenta para acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e tornar a educação ainda mais próxima das famílias e conectada.